A gente precisa inventar Um jeito, uma solução A gente precisa mudar Do Cariri do Japão Aí pode rolar uma coisa apaixonante Nosso amor pode ser mais verdadeiro Pode ser um acorde simples ou um dissonante É paixão, é paixão do terreiro Já está na hora certa A gente já sacou o nosso tempo Muito atropelado Se alguém se machucou Ou caiu de cabeça, ficou Ficou espapassado Se alguém se machucou Ou caiu de cabeça, ficou Ficou espapassado A gente precisa inventar Um jeito, uma solução A gente precisa mudar Do Cariri pro Japão A gente precisa inventar Um jeito, uma solução A gente precisa mudar Do Cariri pro Japão Aí pode rolar uma coisa apaixonante Nosso amor pode ser mais verdadeiro Pode ser um acorde simples ou um dissonante É paixão, é paixão do terreiro Já está na hora certa A gente já sacou o nosso tempo Muito atropelado Muito atropelado Se alguém se machucou Ou caiu de cabeça, ficou Ficou espapassado Se alguém se machucou Ou caiu de cabeça, ficou Ficou espapassado Aí pode rolar uma coisa apaixonante Nosso amor pode ser mais verdadeiro Pode ser um acorde simples ou um dissonante É paixão, é paixão do terreiro Já está na hora certa A gente já sacou o nosso tempo Muito atropelado Se alguém se machucou Ou caiu de cabeça, ficou Ficou espapassado Se alguém se machucou Ou caiu de cabeça, ficou Ficou espapassado Ficou espapassado A gente precisa inventar Um jeito, uma solução A gente precisa mudar Do Cariri pro Japão A gente precisa inventar Um jeito, uma solução A gente precisa mudar Do Cariri pro Japão Do Cariri pro Japão A CIDADE NO BRASIL